Edson tinha 40 anos quando soube que é soropositivo. Eu tive um pouco de maturidade quanto a isso por ser profissional de saúde. Só por isso, mas o que sofre, o que passa lá dentro da gente e aquele susto, eu acho que é igual pra todo mundo. O enfermeiro é um dos 38 milhões de pessoas que convivem com o HIV no mundo. 920 mil são brasileiros. A boa notícia é a queda na taxa de infecção aqui no país de 2012 pra cá, quase 20%. Se existisse um túnel do tempo e a gente voltasse para os anos 80, veríamos muitas semelhanças com o período que vivemos atualmente. Assim como o coronavírus, o HIV era novo, misterioso, sem cura ou tratamento. Hoje, ainda não existe vacina, mas os tratamentos evoluíram muito. Para muitos jovens, o problema já não causa tanto medo como antigamente. E é justamente aí que está o perigo. As gerações que viveram o início da AIDS convivem hoje com outras que não passaram pela fase mais assustadora da doença. Por isso, muitos levam menos a sério os cuidados para evitar a infecção. O uso da camisinha, principal barreira para a transmissão do vírus, parece ter sido deixado de lado. Os números mostram, em uma década, a taxa de brasileiros entre 15 e 24 anos infectados pelo HIV cresceu 700%. Jovens têm acesso à informação, mas não estão buscando serviços de saúde. Outro ponto importante. Estima-se que 100 mil brasileiros estejam infectados hoje sem nem saber. Os especialistas pedem mais atenção não só à prevenção, mas também ao diagnóstico precoce. Edson é exemplo de que a consciência pode salvar vidas. É certo que eu tenho o vírus e que não transmito. E outra pessoa que não declara pode ter o vírus e está transmitindo por aí. E aí